As visitas do projeto Pedra Mole Estação das Artes voltaram para contar a história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço. Em novo formato, a iniciativa passa a ser realizada em um espaço cenográfico adaptado, né, a partir da próxima segunda-feira, dia 14. Para falar mais sobre esse assunto, ela está de volta, Gisele Ferreira. Viva a arte e a cultura, Gisele! Pois é, Nico, falar de coisa boa agora, né? Esta é a segunda fase da temporada de 2023 do projeto. E olha só, atenção às datas. Neste mês as visitas serão nos dias 14, 15 e 26 de agosto e em setembro nos dias 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 28 e 30 de setembro. O calendário de atividades vai até novembro deste ano e conta também com oficina, workshop e também de educação patrimonial e um concurso de redação. É um novo formato desta visitação, Nico, porque o acesso às ruínas da estação Pedra Mole continua suspenso para segurança e proteção do público em decorrência de algumas complicações em relação às chuvas registradas no fim do ano passado e no início deste ano. E por isso foi feita uma adaptação cenográfica com as imagens da estação de Pedra Mole, com toda a ambientação do local, inclusive com a Maria Fumaça também, que tem ali na estação de Pedra Mole. E o local onde está acontecendo este novo formato é no Centro de Memória Uzi Minas, que é na Rua Antares, 950, no bairro Castelo, aqui em Patinga. Só que para fazer a visitação é preciso agendamento. Quem se interessar por fazer as visitas é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 984-37-3330. Nico, eu volto com você no Balanço Geral. Obrigado, Gisele. Está dado o recado aí, né? Viva a cultura!